E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma novidade muito foda, muito foda do GTA 5, toda nova geração, caralho Pois é pessoal, não vi isso aqui, Worldwide eu não vi em lugar nenhum do mundo E eu vou me dedicar muito a fazer isso agora, porque aparentemente o bagulho é louco Eu não sei o que vai liberar, eu só queria mostrar pra vocês, pra que vocês também já possam começar a ir fazendo E vamos ver o que vai acontecer, beleza? Seguinte, depois de fazer a missão pro Beverly, a primeira missão pro Beverly, ele me mandou uma mensagem, certo? Aqui ó, nem todo mundo foi feito para tirar fotos das estrelas, mano Então eu te inscrevi numa competição de fotografia da vida selvagem, emoticon, kkk, aproveita, peixe pequeno Beleza, nesse meio tempo eu recebi um e-mail da info.lstturismo.lossantostoristinfo Falando, fotos amadoras selvagens, mas não as que você está pensando Deixa eu mudar aqui, pra já que eu vou ficar no celular, né? Deixa eu botar numa câmera mais legal, né? Peraí, então beleza Fotos amadoras selvagens, mas não as que você está pensando Você foi indicado para participar da melhor competição de fotografia amadora do sul de San Andreas No setor de vida selvagem Você irá se juntar a outros jovens talentosos e esperançosos Que irão sofrer de insolação, se envenenar e mais importante, trabalhar de graça Para o primeiro jovem fotógrafo a documentar a fauna completa do sul de San Andreas Uma vida de aventuras submarinas o aguarda, mulher Os envios só estão sujeitos a seguintes regras 1. Só serão aceitas as fotos de animais vivos Os animais devem estar no centro da foto Fotografia tirada usando filtro e borda não serão aceitas Selfies não serão aceitas Todos os direitos de imagem ficam transitivos para o comitê turístico do sul de San Andreas E a lista de animais a ser fotografados Temos o Javai, o Border Collie, o Gato, o Falcão, Biguá, Vaca, Coyote, Corvo, Cervo, Galinha, Husky, Puma, Porco, Pudol, Pug, Coelho, Retriever, Rottweiler, Gaivota, West Highland Terrier Crie sua própria isca, encha suas glândulas com feromônios de puma Esfregue-se no mel e toque numa toca de urso Faça o que for preciso para tirar a foto da sua vida E tente não ser comido, a menos que você tenha enviado as fotos primeiro Mal podemos esperar para ver e roubar todos os seus envios Boa sorte em Futurística de Los Santos, pessoal O que isso quer dizer, jovens? Que teremos aí algum extra novo nessa nova geração Eu nunca vi isso no outro GTA Eu fiz todas as missões do Beverly Então eu acredito que isso é novidade E eu vou correr atrás disso aí para vocês E vamos ver o que vai liberar, beleza? O vídeo de hoje é só para avisar vocês de que eu estou fazendo isso E que vocês também deveriam fazer, viu? Fica a dica aí Porque eu acredito que esse conteúdo realmente vai ser diferenciado Youtubers, eu sei que agora é a hora de ficar maluco e correr atrás desses bichos Realmente para conseguir liberar esse extra Seja lá o que for essa aventura submarina Não dá para saber se é uma planta peiote Não dá para saber se é um submarino Não dá para saber, não sei o que é Enfim, quero ver todo mundo correr atrás dessas fotografias Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima Aliás, lembrando, se você gostou não esquece de avaliar E se você quiser ainda muitas informações em primeira mão O local é aqui no canal do Patife Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!